O governo, não tendo receita para manter determinado nível de despesa, por força das eleições, basta verificar o desempenho financeiro de programas como o Seguro Defeso, que dobrou de tamanho na eleição, e ainda hoje os pescadores do Brasil aguardam a retomada do Seguro Defeso, que o governo, de forma desleal e covarde, suspendeu, atribuindo fraudes que poderiam existir no programa do Seguro Defeso. E os pescadores do Brasil não podem ser punidos por eventuais fraudes praticadas no programa. Aconteceu da mesma forma com o FIES, que dobrou de tamanho no ano da eleição, e no ano subsequente, em igual atitude desleal e covarde com os nossos jovens, o governo impediu a concessão de novas bolsas, de novos financiamentos para as universidades públicas e agora, recentemente, anuncia o cancelamento de concessão de bolsas para doutorado e mestrado no exterior, através do CNPq, ceifando a esperança e o sonho de milhões de jovens brasileiros. Aconteceu com todos os programas do governo federal, que duplicaram, triplicaram de tamanho durante a eleição e foram cortados no ano subsequente, onde este financiamento ilegal, onde esses empréstimos que foram contraídos, ferindo a lei de responsabilidade fiscal e, consequentemente, caracterizando o crime de responsabilidade, foram praticados.